Olá pessoal do StarTalks, olha quem tá aqui do meu lado, o Leo Santana, o GG, como diz o Cazuza, exagerado, meu Deus do céu, exagerado no tamanho, exagerado no show, super top, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre show, sobre carreira, mas o pessoal do StarTalks quer saber, que número você causa? Rapaz, varia muito, esse aqui que eu tô é 46, alguns 44 funcionam, depende da forma, mas de fato o real é 46, eu tenho alguns 47 também, 47, rapaz, 2 metros de altura, acho que tá equilibrado, se fosse menor, acho que era caindo toda hora sem equilíbrio nenhum, mas é 46, 46, 46, e alguns dependendo da forma, enfim. Que doce, Leo, é um prazer ter você aqui com a gente na Praia Grande, você pode mandar um beijo pro StarTalks, por gentileza. StarTalks, beijo, obrigado pelo precheio, sejam sempre bem-vindos pra Praia Grande, foi lindo, mais uma noite incrível, e é isso, fiquem com Deus, a gente se vê logo. Obrigada, Leo. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce, que ela desce, vem com nós, vem que vem, com a garrafa de uísca santinha, com a garrafa de tequila santinha, se acabou a bebida santinha. Vambora, 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 com a garrafa de uísca santinha, com a garrafa de tequila santinha, se acabou a bebida santinha. Abastece que ela desce, 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 desce.